Olha, o simples ato de cozinhar, ferver uma água pode até representar um grande risco à saúde, sobretudo se existem crianças pequenas no ambiente. Um pequeno descuido pode ser o bastante para causar danos graves e muitas vezes irreparáveis, com marcas e sequelas que podem ir para o resto da vida. No último final de semana, dois irmãos da cidade de Altos deram entrada no hospital de urgência de Teresina depois de terem sofrido queimaduras de até terceiro grau em um acidente doméstico. Um deles subiu no fogão, o outro veio atrás, o fogão virou, a panela caiu em cima das crianças que estão internadas no HUT. E o Marcelo Fontenelle preparou para a gente uma reportagem que mostra justamente como você, que é pai e mãe, deve ficar atento especialmente se tem crianças menores de 6 anos no seu ambiente. Arthur, de 7 anos, tem a fama de sapeca. Quando não está na escola, ele aproveita bem todos os ambientes da casa. Só que ele já foi vítima de acidentes domésticos. O último que aconteceu nessa semana deixou a mãe bastante preocupada. Eu estava tomando banho quando escutei um barulho bem forte. Quando eu corri, tinha caído um vidro, um vaso de flores na cabeça dele. Estava cheio de estilhaço, mas graças a Deus foi superficial, nada grave, mas foi um susto bem grande. Mas, esse não foi o primeiro susto que Juscelia teve por causa do Arthur. Ele já cortou a mão no armário da casa e torceu dois dedos do pé. Por isso, as crianças devem ser monitoradas com mais atenção pelos pais ou pelas babás. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde revela que os acidentes domésticos são as principais causas de mortes no Brasil entre crianças com idades entre 1 e 12 anos. A cada ano, 5 mil crianças perdem a vida e outras 110 mil são hospitalizadas por esse motivo. A queimadura com líquido quente ocupa a segunda posição em acidentes domésticos com crianças de até 4 anos. Já as quedas são líderes em todas as idades entre 0 e 14 anos. Alguns cuidados podem evitar problemas. Entre eles, não deixar crianças sozinhas na cozinha. Talvez, esse seja o lugar mais perigoso da casa para elas. Comidas e bebidas quentes devem ficar longe dos pequenos. Guardar com segurança facas e objetos cortantes. Instalar proteção para impedir que a criança consiga abrir o gás e a porta do forno. Não use toalhas compridas na mesa, pois o seu filho pode puxá-las. Sacos plásticos e produtos de limpeza também devem ser mantidos longe do alcance das crianças. Por causa da sucessão de acidentes domésticos, a mãe de Arthur conversou com ele sobre os perigos de alguns objetos. Eu sempre orientei para não pegar em tomada, para não pegar em faca, ir para perto do fogão. Sempre foi orientado. Até no caso de uma coisa mais grave, como aconteceu comigo uma vez, de eu me engasgar, ele pegou meu celular, pegou o WhatsApp e pediu socorro para a minha família. E todos vieram chegar a tempo e ele me salvou. Então a gente tem esse, apesar dele ter só apenas 7 anos, mas ele já tem consciência de que muitas coisas que são perigosas não é bom ele estar fazendo. É, e parece que o pequeno aprendeu a lição direitinho. Não pode pegar esse pequeno, não pode pegar se for perigoso.